Quero ouvir, quero ouvir Demorou, para bailar, vamos segunda lá lá Demorou, é, mas avalou, para os demais amigos Liberdade, para os demais amigos Liberdade, paz e amor E aí, Duda, guarda a gata, foi triste Super maravilhosa, porra, acho que nada É isso aí, então assim, Duda, eu te peço Que mande aquela mensagem, para essa gata Pra ela ver que não é nada disso Gato, o que fiz foi maldade Queira me desculpar ou perdoar Oh, gato, pedi que é verdade Eu não quis te magoar Ei, tu sai, vai toda linda na turma E eu na esquina só de olhar em você Não sei se está certo o que faz Eu faço é de tudo para alegrar você Mas quando soube Que dia se muda, eu soube Eu fiquei revoltado Gata, banqueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade difícil Porque são poucos amigos que temos no mundo